Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para falar pra vocês aquela pergunta que está na cabeça de todo gamer aí, de todo jogador de videogames ultimamente que é, vale a pena eu comprar um Playstation 5 agora, neste momento estamos numa, né, infelizmente aí, todo mundo preso dentro de casa, não pode sair, o negócio está bravo, aí a economia não está bem será que está valendo a pena agora eu comprar o Playstation 5? Se eu comprar o Playstation 5, eu vou ter uso suficiente para ele nesse tempo aqui, vai valer o meu investimento, que não é um videogame barato, né cara, está 4 pau aí quase, o bagulho está caro mas é aquele negócio, vale a pena, está valendo, esse investimento é um investimento, né o que a gente tem que fazer, está valendo, ou se eu ficar aqui com o meu Play 4 por enquanto, ainda dá conta eu ainda me divirto bastante com o meu Play 4, é isso que a gente vai ver hoje, então por isso a gente está aqui no site da Sony, tá então eu entrei aqui, para quê? Porque a gente está no site da empresa que mais tem vontade que você compra o Play 5, tá então o site deles vai ser a melhor fonte de propaganda, porque eles querem que, para eles vale muito a pena compra, porque eles vão estar ganhando dinheiro, então é isso que eles querem, então, esse é o ponto, vamos dar uma olhada aqui, ó a gente tem aqui a página inicial, mas o que interessa é isso que está escrito aqui, jogos, né, a gente sabe que por mais que o Play 5 seja aí uma máquina incrível, tal, né, uma puta máquina mesmo, roda Blu-ray, faz tudo aquilo que você quiser, dá para você ver o Netflix, Amazon, aí tudo quanto é tipo de streaming que você quiser ver, YouTube, Spotify, roda tudo aquilo que a gente quer, né, numa máquina de entretenimento, mas o que interessa para a gente, a gente sabe que são joguitos, né então vamos dar uma olhada aqui, a gente começa olhando aqui embaixo, de novo, essa aqui é a página do PlayStation então eles vão estar aqui divulgando todos os jogos que eles acham, então aqui, ó, jogos exclusivos, extraordinários da PlayStation Studios então a gente começa aqui com o Marvel Spider-Man Miles Morales, ele é um dos primeiros jogos que a gente tem aí no Play 5 só que é aquele negócio, a gente já começa aqui vendo que ele também tem no Play 4 a versão do Play 4, vi muita gente, eu não joguei ainda, mas já vi muita gente falando que está meio ruim, né, não é que está ruim o jogo, né mas é que está muito bugada, que o jogo parece que não foi otimizado para o Play 4, que ele foi feito realmente com o Play 5 e Mendy essa versão do Play 4 foi um pouquinho zoada, então é aquele negócio, mas já vemos um jogo que tem no Play 4 se você quiser jogar no Play 4, tem lá, beleza, então por enquanto isso aí depois temos aqui o Horizon Forbidden West, franquia aí, que a galera gosta bastante, né, ainda não é franquia só tem um jogo, mas vai sair o segundo, então vai virar franquia mas, exatamente, esse é o ponto aqui, não saiu ainda não saiu ainda esse jogo, vai demorar um tempinho, se não me engano é maio o lançamento então são mais alguns dois meses aí pela frente ainda que você vai ter de esperar esse jogo sair, então, né, por enquanto Ratchet & Clank em uma outra dimensão também parece ser fenomenal, os trailers estão lindos e maravilhosos, mas também não saiu ainda ainda não saiu, não tem, se você comprar o Play 4 hoje e for jogar Ratchet & Clank, você não consegue você vai ter que jogar o do Play 4 lá que saiu, que é legal pra caramba também mas é aquele que você vai ter no Play 4, então por enquanto não está valendo muita pena Gran Turismo 7 também, olha esse gráfico maravilhoso, olha essa imagem mas também não saiu, não saiu ainda nada saiu ainda, não tem jogo ainda no Play 5, não, não tem tem, a gente chegou aqui já e nós temos aqui o Returnal, que não saiu, tá parece ser um jogo de terceira pessoa o negócio é, ó, quebre o ciclo do caos em um planeta alienígena em constante mudança, né, jogo de time terceira pessoa no estilo anti-herói, então parece ser um jogo bem divertido aí pra você caçar monstros, é, dentro aí do mundo alienígena esse aqui não saiu ainda também, tá, o Returnal mas o Sackboy Uma Grande Aventura já saiu, é um jogo de plataforma aí do Little Big Planet, né, cara, plataforma 2D só que também tem pro Play 4 tem pro Play 4 e tudo que eu vi, as a versão do Play 4 parece ser bem legal, parece ser muito bem feita e parece que está funcionando de boa, não é igual o jogo do Homem-Aranha lá que está dando um monte de bug, não, o Sackboy está funcionando legal no Play 4, então assim você pode jogar no Play 4, então vamos aí, ainda não deu certo agora sim, agora chegamos a dois realmente exclusivos do Play 5 Demon's Souls e Destruction Stars esses dois jogos só temos aí no Playstation 5 não temos no Playstation 4, nenhum desses dois o Demon's Souls, a galera, eu não joguei também porque eu não tenho o Play 5 ainda, mas a galera falou que está um absurdo, é sensacional, mas é um remake do jogo do Play 3 então assim, é legal pra caramba, mas é legal, é legal e o Destruction Stars é um jogo online de destruição você controla um veículo e você vai andando aí pelo mapa é como se fosse uma arena fechada, né e você tem que ir, como se fosse uma corrida de demolição e quando o seu carro quebra você pode sair do carro e tentar fazer algumas coisas a pé, né então parece ser bem divertido, parece ser bem legal eles estão dando de graça também na PSN Plus se você tiver pode pegar lá então legal, dois jogos que são realmente exclusivos, né não tem no Play 4 nenhum desses dois jogos então já temos aqui um pontinho pro Playstation 5 vamos dar esse pontinho pro Playstation 5 aí temos mais aqui, agora não são mais jogos exclusivos da Sony, né são jogos que tem no Play 5 jogos impressionantes eles chamam aqui temos o FIFA 21 que tem aquela versão pro Playstation 5 legal, você pode jogar no Play 4 também não muda praticamente nada muda os gráficos e muda alguma outra coisa o NBA 2K 2021 também é a mesma coisa tem a versão pro Play 5 mas tem a versão pro Play 4 também os jogos de esporte sempre vão ter COD Black Ops a mesma coisa tem as duas versões se eu não me engano a versão do Play 5 nem é tão diferente assim eu acho que o servidor é o mesmo até eu acho que é só realmente uma versão com pouca coisa melhorada aí temos GTA Online Playstation 3 tudo bem, vamos seguir e depois temos Resident Evil Village que não saiu ainda também, Resident Evil 8 que tá pra sair, não saiu ainda não tem nem data ainda direito só tá 2021, então a gente não tem previsão Marvel Avengers que tem pro Play 4 também Hogwarts Legacy, jogo do Harry Potter lá do mundo do Harry Potter parece que vai ser muito legal mas também não saiu, ainda não saiu e é basicamente isso ah não, a gente tem mais aqui dois jogos desculpa, é verdade é Godfall que já saiu e muita gente falou mal então eu não sei mas muita gente falou mal aqui do Godfall diz que ele é bonito mas que é sem graça sem vida sem nada mas não sei, cada um é gosto aí né, mas parece um jogo bem feitinho assim mas só que, sabe aquele jogo pra ah, vamos mostrar bastante gráfico no começo da geração e vamos fazer a galera comprar porque não tem nenhum jogo pra comprar no Play 5 então eles vão comprar esse jogo aqui é o que parece ser o Godfall e temos o Dead Loops que não saiu ainda ó, 21 de maio vai ser o lançamento mas esse jogo aqui parece ser bem divertido esse Death Loops é um jogo ali da mesma galera que fez o Dishonored, né cara e Dishonored é muito bom se você não jogou pega aí o seu Play 4 vai jogar tanto o Dishonored 1 quanto o 2 são jogos sensacionais e o Death Loop é da mesma galera e parece ter uma pegada parecida assim, só que um pouco mais mais maluca o Dishonored já é maluco mas o Death Loop tenta ser mais maluco tenta ser uma pegada mais mais leve assim, né o Dishonored era um pouco mais séria a história o Death Loop parece ter um pouco mais brincalhão não é brincalhão que eu ia falar mas mais leve mesmo vamos usar essa palavra leve então daí dois jogos na verdade Godfall eu sinceramente não recomendaria mas o Death Loop não saiu ainda também mas seria um jogo que eu teria bastante interesse em jogar e depois temos mais aqui jogos que não saíram também Project Atia eu nem sei o que é esse jogo ainda tá aqui mas nem tem data de lançamento ainda tá a definir tem um Ghost War Tokyo que é um jogo de ação e aventura impressionante do Shinji Mikami quem não sabe quem é o Shinji Mikami é o cara que fez o Resident Evil 4 o cara é muito foda os jogos dele geralmente são muito bons então com certeza esse jogo aqui vai ser bem legal só que também não tem data de lançamento ainda tá só no ano só 2021 e Final Fantasy 16 que também nem sabe ainda nem sabem ainda qual vai ser a data de lançamento e tá ali que ele não tá disponível em outros consoles limitado então ele vai ser um exclusivo do Play 5 por tempo limitado e é basicamente isso a gente tem mais aqui alguns jogos que tem nas duas plataformas Fire Cry 6 que não lançou ainda também Watch Dogs Legion o Assassin's Creed Valhalla que tem nos dois Hitman 3 também que já saiu né que ainda tá a data de lançamento mas já saiu e é bem legal a galera tá falando muito bem do Hitman temos o Pragmata que também não saiu ainda Fortnite Madden o Dirt 5 também que é legal pra caramba que saiu então assim vocês estão vendo que a maioria dos jogos que eu tô mostrando aqui ou não saíram ou tem no Playstation 4 né galera então assim é aquele bagulho é aquele bagulho o Play 5 ele ainda tá muito cru tem um jogo aqui que eles não colocaram também que pra mim acho que é um dos carro-chefes pra você experimentar o Playstation 5 que é o Astros Playroom não sei por que que eles não colocaram aqui é um jogo que o foco dele é te mostrar a funcionalidade nova do controle do Playstation 5 né cara do DualSense lá então ele é um jogo que era todo focado nisso em focar os gatilhos tal então essa experiência vai ser diferente só que aquele negócio em quesito de jogo o Play 4 ainda tá muito igual ao Play 5 não tem lá grandes diferenças realmente o que você vai ter de diferença vai ser o hardware só que tem aquela vantagem do Play 5 que todos os jogos que você poder jogar no Play 4 você pode jogar no Play 5 tá na verdade não são todos são 99% vai sei lá quantos quantos por cento são mas a maioria dos jogos do Play 4 eles também rodam no Play 5 tá o Play 5 é retrocompatível então se você comprar o Play 5 você não estaria perdendo os jogos do Play 4 o meu ponto é o seguinte você tem que pesar o investimento pra você se for um investimento pra você que não vai fazer falta for uma grana que tá de boa aí você separou já pra comprar o Play 5 eu acho que já vale a pena ainda mais porque tá né tá escasso aí os Play 5 se você conseguir pegar aí no preço que nem que a Joinville Games vende que é o preço bom que é o preço de verdade que não é o preço abusivo vale muito a pena se você tiver essa grana sobrando agora se você tiver que se endividar se você tiver que fazer uma dívida muitas vezes que você não consegue pagar né sabe aquela dívida que a gente pô eu vou ficar esse mês aqui vou comer só miojo não faz isso fica na sua espera porque ainda não é um console que tem tanta coisa assim que não vai te dar tanto esse seu investimento de volta né cara então por enquanto é mais pra galera mesmo que quer realmente ter essa experiência nova de hardware né cara porque de games ainda de software o Playstation 5 tá bem fraco tem ali dois ou três jogos que realmente valem você comprar o console e é muito pouco ainda eu acho nessa visão então eu sugiro que pra maioria do público espere um tempo deixa aí né junta mais dinheirinho quando você tiver às vezes paga a vista que você consegue pagar mais barato mas junta essa grana pra comprar quando você puder e agora galera que eu falei você que é rico você que está esbanjando dinheiro milionário é compra aí vale a pena pra você experimentar o controle novo que é espetacular tem várias funções novas tal pra você rodar os jogos de play 4 muito melhor né cara o play 5 vai o loading melhora melhora tudo no jogo do nos jogos de play 4 e no play 5 né cara melhora gráfico melhora load melhora um monte de coisa então vai lá e aproveita realmente mas é isso pra mim o ponto é esse o Playstation 5 hoje em dia é um hardware que você vai comprar é como se você comprasse um PC de 20 mil reais pra jogar o sei lá dois jogos que o teu PC realmente precisa desse PC de 20 mil reais pra você jogar e o resto você vai jogar Fortnite e sei lá FIFA tá ligado que são jogos que não precisam de todo esse poderio então é esse o peso hoje em dia mas é uma máquina com certeza que eu estou muito empolgado pra ver o futuro como eu falei aqui vários desses jogos que eu mostrei aqui Horizon o Ratchet & Clank o Gran Turismo esse Return parece ser bem legal então vários jogos que ainda estão anunciados que não saíram Resident Evil Village aqui o Hogwarts Legacy então vários jogos que estão anunciados eles têm muita promessa e prometem ser bem diferentes do que a gente está acostumado no Play 4 mas como por enquanto eles não saíram ainda eu não consigo recomendar essa máquina tão poderosa quanto é o Playstation 5 eu acho que ainda não vale a pena pra maioria da população beleza? então é isso aí deixe nos comentários se você concorda ou discorda dessa minha opinião se você tem outras coisas pra falar aí outros pontos sempre bom a gente dar uma discutida aqui também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí eu vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também Playstation e também